Fala galera, meu nome é Weberton Santana e seja bem vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo vai pegar fogo. Cê é louco cachorreira? Fiquei meio doidão aqui agora. Se vocês forem usar desodorante, use desodorante Nivea para roupas pretas e brancas. Qual é Nivea? Tô fazendo propaganda aí, hein? Patrocina nóis, hein? Além de eliminar o seu CC, tem um cheiro muito agradável. E o gosto? É, o gosto não é tão bom assim não, galera. Eu não recomendo que ninguém faça isso não. Por que diabos eu fui fazer isso? É porque eu sou um burro mesmo. Ai, meu oi, cara. Mas eu desculpi pra me colocar o óculos. Então galera, como vocês já devem saber, vocês já leram o título vergonhoso desse vídeo, hoje eu vou falar sobre o meu maior mico. Então quem acompanhou o vídeo anterior, viu a pergunta que o Bruno me fez, que tá aparecendo aí na tela, e eu fui e falei pra vocês que se vocês quisessem um vídeo da minha pessoa falando sobre o meu maior mico, eu faria esse vídeo. Muitas pessoas aí comentaram pra mim fazer esse vídeo, e por causa dessas pessoinhas, eu vou estar fazendo esse vídeo hoje. Galera, gosto de desodorante não preto. E por que que eu fiz isso? Acho que nem quem tá a bebo faz esse tipo de coisa. Por falar em bebida, é esse mesmo assunto que a gente vai falar hoje. Em Mosairlândia, que é essa cidade linda, maravilhosa, só que não. Que eu vivo e amo viver, só que não. Uma das melhores festas que tem aqui é a pecuária. Isso mesmo, a pecuária, rodeio, boi, toros e cavalo. Aqueles caras com aquelas calças apertadas, premendo os ovos. É isso mesmo, galera. E é uma festa muito querida aqui pelos Mosairlandeses. Tem gente que vem de fora pro rodeio, porque é a única festa que o prefeito põe dinheiro pra caramba. E numa festa de alguns anos atrás, eu me tornei todas. Aí vocês devem estar pensando, poxa, Weberton, você bebe? Não, hoje eu não bebo. Bom, não bebo como antes, porque antes eu bebia pra caralho. Mas calma, gente, calma. Então vamos começar aquela história logo. Cheguei na festa sem um tostão furado no bolso, a não ser o dinheiro da entrada. Isso mesmo, porque eu não trabalhava e eu era um pé rapado. Depois que eu entrei na festa, eu lembro que teve um show e eu assisti esse show todinho do lado de alguns amigos e comecei a tomar cachaça dos caras, né? Porque eu era tão pobre que eu não tinha dinheiro pra comprar minha própria pinga. Eu bebi a pinga dos outros. Não sei por quê. Eu nunca precisei do meu dinheiro pra me embriagar. Eu sempre me embriaguei com o dinheiro das outras pessoas. Show em questão eu entornei todas. E eu acordei na casa do meu primo, olhei pro teto e falei, meu Deus, o que eu fiz? Isso mesmo, eu não lembro de nada do que eu fiz naquele dia. Aí você deve estar se perguntando, se ele não lembra de nada, como ele vai contar o que ele fez aqui? Porque você não precisa lembrar das coisas. Seus amigos vão lembrar pra você. E meus amigos em questão nunca me deixaram esquecer o que aconteceu naquele dia. Na realidade, né, o que eles me contaram, porque eu não tenho certeza porque eu não lembro. Eu lembro que eu acordei na casa do meu primo, acordei, levantei e fui pra minha casa. Quando eu cheguei na minha casa muito tonto, muito tonto, ruim mesmo, ainda tava muito ruim por causa do álcool, eu bati a mão no meu bolso pra tirar a roupa e ranquei 200 reais. 200 reais! E eu fui liso pra festa, e eu não sabia de onde eu tinha tirado aquele dinheiro. Aí que eu me lembrei de um ditado. Cu de bêbado não tem dono. A primeira coisa que eu fiz foi passar a mão no... Cês sabem onde? E ver se tava tudo de boa. Cês sabem como é que tava? Não, graças a Deus tava tudo ok, não tava doendo, tava limpinho do jeito que foi e voltou. Então eu já sabia que eu não tinha ganhado dinheiro fazendo nada, né, desse gênero aí. Não também que eu goste de fazer isso, é o que eu faça, mas... Como diz o ditado, cu de bêbado não tem dono. Então, né, eu tava bêbado. E eu comecei a me preocupar e fui no hospital, porque eu ainda tava ruim. Cheguei no hospital, tomei glicose na veia, isso mesmo. Aquela aposta que vocês em cachaceiro que estão assistindo o vídeo também já tomaram glicose na veia. Só que mesmo assim, eu ainda tava me sentindo muito tonto com a cabeça muito dolorida. Falei, gente, o que tá acontecendo? E galera, se eu abaixasse a cabeça pra baixo desse nível aqui, eu caí. Era mais ou menos de jeito aqui. Não podia abaixar a cabeça. Se eu abaixasse a cabeça, eu tive que desmaiar. Eu ficava muito tonto. Aí o médico, vendo aquilo, se preocupou e falou, não, vamos fazer um exame de sangue. Fiz um exame de sangue, no mesmo dia eu levei e constatou no exame que eu tinha sido drogado. E deram boa noite e cinderela. O médico sabe o nome certo pra falar que essa substância ia ficar no meu sangue. Mas eu não sei. O médico falou que essa substância ia ficar no meu sangue por no mínimo duas semanas. E por isso ele explicou a amnésia. Aí beleza, eu muito preocupado. Fui pra praça à noite. Cheguei na praça. Encontrei com um amigo meu. Bom, né? Eu acho que eu posso falar que é amigo. Que é o paderinho do Ramos. Eu chamei de paderinho do Ramos porque ele trabalha no Ramos. Eu não posso gravar um vídeo. Gente, eu tava 30 minutos aqui fazendo o script desse vídeo. Não passou um carro. Aí eu começo a gravar passa carro aqui, velho. Eu vou falar fora de brincadeira pra vocês. Vai tomar, meu povo. Eu encontrei com esse amigo meu e resolvi perguntar se ele sabia de alguma coisa que eu havia feito. Porque ele tava comigo na festa. Aí ele falou, Everton, você pode ficar despreocupado que eu vou te contar tudo o que você fez na festa. Porque eu fiquei com você do começo ao final da festa. Aí eu falei, nossa, pelo menos eu vou saber o que eu fiz, hein? Aí ele falou, beleza, Everton. Então você começou a beber e ficar doido. Aí ele falou que já no começo da festa eu tava bebendo bebidas do copo de muitas pessoas. Tinha muita gente dando bebida pra mim. Então eu bebia no copo de um, bebia no copo de outro. E ele falou que tinha uns caras de fora parecendo aqueles cantores de sertanejo universitário com aqueles cabelos meio piscopata que chegou e tentava me arrastar. Não, velho, vem curtir a gente aqui e tal. E tacava pingando em mim. E dizendo ao meu colega que eu falava, não, bora e tal. Eu tava me tomando com os caras. E ele me segurava e me puxava e falava, não, mano, você não vai com esses caras não. Fica de boca comigo aqui que tá no final da festa. E eu não ia. Então eu acredito que pode ter sido até esses caras que me drogaram, né? Até porque ninguém conhecia eles. Ele foi perguntar o preço que tava a entrada da boate. Quando ele virou as costas ele não me viu mais. Ele comprou o ingresso da boate e entrou na boate. Quando ele chegou lá na boate eu tava lá abrindo com a pulseira no braço. Cara, eu tava liso. O ingresso da boate era 80 reais na época. E beleza, ele colocou comigo lá e lá minha mulher ficou. Cara, ele falou assim que eu beijei cada mulher feia. Bicho, mãe era mulher feia. Bicho, mãe era mulher feia, bicho. São Jorge ficou com inveja de mim. Quase desceu da lua pra competir comigo naquele dia. De tanta mulher feia que eu beijei. Aí ele veio e me falou uma coisa que foi a minha maior vergonha que eu fiquei me sentindo envergonhado por um ano. Ele virou pra mim e falou ué, eu consegui te impedir de fazer muita cagada. Mas uma eu não consegui. Tinha um cara que tava com a gente, um brother meu com chapéuzão e tal todo no cowboy. E cara, você beijou na boca dele. Cara, eu fiquei muito triste com isso. Cara, eu quase entendi depressão por causa disso. Fala, sério mesmo, você tá brincando. É verdade mesmo isso? Ele foi, cara. Você tava lá beijando na boca dele lá frente todo mundo na boate. Eu falei, puta que pariu. E foi o Manitene acreditando nisso. Até que um dia eu encontrei com esse cara na praça e falei com ele. Mano, nós beijou na boca, o cara quase me bateu. Falou que ele não tinha bebido nada naquele dia que ele tava de boca. Eu que tava doido lá. E ele falou assim, ué, nós não beijou não, cara, eu sou homem, você tá louco, me respeita. E eu falei, véi, foi aquela porca. Vem, foi o Alexandre, o padeirinho. Vem, foi o padeirinho do Ramos, aquele vagabundo. Falou que nós tinha beijado na boca. Ele começou a rir e falou, véi, seu amigo te trollou. Rapaz, eu tô bem com o Alexandre e paguei um sapo pra ele. Depois de um ano que ele veio me falar que isso era mentira. Então, tipo, eu fiquei me sentindo culpado o tempo todo por nada. Então, galera, esse foi o maior amigo que eu já passei na minha vida. E eu quero dar aqui agora pra vocês um conselho. Por favor, nunca bebam bebidas no copo de pessoas estranhas. Sempre tem um amigo do seu lado que não beba pra tá te ajudando. Tomara que ele não seja filho da puta igual o meu amigo pra falar que eu beijou outro cara e me trollar do jeito que ele me trollou. Galerinha, galerinha, antes de você desligar, eu quero que vocês prestem atenção no recadinho que o meu amigo tem pra vocês. Então, assiste o recadinho do meu amigo. Opa, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Cássio Henrique e eu tenho um canal no YouTube. Meu objetivo no canal é fazer você sorrir. Canal feito pra vocês se divertirem. É isso mesmo. Então, venha conhecer o meu canal. É muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar. Seria uma honra ter você como inscrito. Fico muito feliz poder contar com você. Obrigado pela sua atenção. Então, galerinha, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo que é muito essencial. É um processo que vocês já sabem. É só clicar nessa bolinha aqui pra estar se inscrevendo no meu canal e nessa bolinha aqui pra estar se inscrevendo no canal do Cássio. O rapazinho que deu um recadinho pra vocês aí. Ou assistir um dos meus dois últimos vídeos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nós é nós, o resto é nós também. Vamos lá!